Oi galera, vamos jogar aqui agora, eu peguei as aventuras de Minecraft, bora lá Dá senão pra Bonnie Oxi, não vai dar? Ué, eu falei pra você se dá senão pra Bonnie Então, o que que eu vou fazer com essa briga? Peguei uma tela Boa Corre Uma tela? Não sei, não tá preparado Será que eu já vi branca? Eu fiz um bug É, foi ótimo Mas o problema O problema é que Caraca, eu vou uma casa e ele vai morrer agora Por favor, bonzinho É bonzinho, vai atacar a minha, né? Bomba Pega o chefe branco, que tava logo ali Bom, eu não sei se você achou Não sei se você achou Então, cuidado Não vou Você vai morrer É um cartão verde É um cartão verde Deixa comigo, não abre o cartão verde Que eu vou fazer Eu achei um negócio Achei o chefe branco Achou? Uhum Já jogou o cartão verde? Uhum Já jogou o cartão verde? Eu já Chave, boa Vamos Vamos Depois Depois desse aqui Temos que escapar Vamos Vai escapa Eu te vejo Eu quero que você escapa Eu não consigo Conseguimos Acho que é a gente que consegue escapar junto Conseguimos Olha só que teremos Até atacar Podemos pegar eles agora Corre Pega eles Nossa, então a gente tem que Então a gente vai Onde será que a gente vai Então eu acho que o vídeo vai ficar por ali Também, né E agora? Agora o modo? Ele vai ter o modo? É, peraí Então galera, esse é o vídeo Se gostou E deixa o like, se inscreve no canal E ative o sininho Tchau É, deixa eu ver aqui Fui